Música Não estoura, não estoura, não estoura, eu vou pagar a água Tô vendo um peixe daqui É? Aham, ali ó Vai passar em cima da cabeça dele Tá quase certeza, o peixe é igual o outro Tá quase certeza, velho Aqui eu vi a barbatana azul dele Pegou Vai ali, vai ali, quero ver Será que é ela mesmo, velho Será que é ela? Olha ali, olha ali, olha ali, o casal é muito grande É muito grande, é muito grande é muito grande, é muito grande é muito grande, é muito grande, olha isso liga a câmera, liga a câmera, ai ele mordeu não, não, não vem a fêmea, pelo amor de Deus é peixe demais é peixe demais, eu falei que eu tinha ó, ó, aqui ó, aqui ó cara, é peixe de 65 mano, gigante olha isso, olha isso mano, eu tô tremendo, mano, eu nunca vi um peixe tão grande, mano, ele mordiscou eu falei que eu tinha visto, cara não vem fêmea ai, ai olha lá o ninho lá mano, eu tô tremendo eu tô tremendo, velho, eu tô tremendo eu nunca vi um azul tão grande na água, cara tá bem atrás do topo correto com o topo, tô vendo ele inteiro mano, eu tô vocês não tem ideia, velho, meu coração como é que tá o bicho tá bom de olhar, viu ó, ele virou pra isca tá todo virado pra isca vai pegar, vai pegar ai, ai, ai mano, eu vou passar mal juro por Deus juro por Deus eu vou passar mal ele virou pra isca vai, vai cair em cima dele vai cair em cima dele ele não pode ver meu, ô, eu tô passando mal, velho tô tremendo, velho isso vai, vai, vai eu vou tentar acelerar um pouco pra ver se ele fica puto mano, é o maior peixe da minha vida, velho de azul ai, galinha eu tô vendo pra isca não, fe... era ele? era ele é ele, eu tô vendo inteiro eu tô vendo pra isca agora até eu tô acelerado mano, eu tô passando mal eu tô vendo ele ó, 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 a fêmea não, não, não tirei dela, tirei dela eu vi, eu vi tirei da boca dela cara, eu nunca tirei da boca de um peixe essa vez eu tirei pra ela não pegar cara, ele é muito grande cara, ele é peixe mais de 60 mas, meu Deus mais de 60, eu apelho ele virou pra isca virou pra isca trabalhando na cara dele na cara dele foi, foi, pegou meu, meu sai de pouco, sai de pouco vai pra cá, vai pra cá meu Deus meu Deus, meu Deus meu Deus eu sa... meu Deus, meu Deus meu Deus não não estoura, não estoura não estoura eu vou pra água tádio não estoura eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô O que é isso? Tô com Deus, tô com Deus Tô com Deus Boa! Tô com Deus Pega a gomba, pega a gomba Aí moçada, lindo peixe aqui no Tocantins, Lago Canabravo Olha, foi um dos peixes mais loucos da minha vida Porque eu vi ele lá e quando eu passei a isca, eu senti que deu um topo Só que não era um topo, era fêmea Pedi pro Galego, falei, vamos lá que eu quero ver, tirar dúvida do que eu tinha visto Eu tinha visto só a barbatana dele E não é que tava lá o bruto sistemático ao redor de um toquinho Cuidando do ninho, né? Passei a isca, passei a isca Quando ele foi pro pau, eu tinha certeza absoluta que ele ia estourar minha linha E aí o coração falou mais alto, me joguei na água de qualquer jeito Até achei que tinha quebrado a vara quando pulei, mas não quebrou E tá aí, ó Galego, vamos medir ele? Vamos Vale a pena, né? Medir um peixe desse aqui, eu tô achando que eu bati meu recorde Pô, tô muito emocionado, mano Acho que eu bati meu recorde, cara Vamos medir daí Galego, se te carregam aí Pede cada aqui Pede ele aí pra mim Molha ela Faça a gentileza, mede aí, mano Que eu tô querendo é só Calma, Galego Boquinha fechada aqui Boca fechada? Tá encostadinha aí, ó Tá Encostadinha Boquinha fechada Rabo espalmado Quanto que deu? Meia dois Sério? Meia dois Aqui, ó Vamos pulei na água Calma, calma, calma Vamos soltar ele perto do ninho dele Perto do ninho, velho Isso aí Então tá, eu vou caminhando até lá Você vai nadando que eu vou de barco Você vai me acompanhando aqui Vamos oxigenar ele Vamos deixar ele lá perto do ninho dele Boiando jacaré aí, caralho Fica de boa Quando ele morder, cê sabe Globo natureza Capivara Bora, galera Vamos soltar ele aqui A gente veio pertinho do pontinho dele Minimizar o máximo possível o dano, né Apesar que eu pulei ali Arregacei com tudo Mas Vamos fazer aqui Vamos lá Bora soltar, galera Olha só Vou soltar esse peixe aqui Pra que vocês venham Peguem ele com 63, quem sabe Aqui é lugar de peixe grande Esse lago é muito grande O peixe fica bastante espalhado Mas você bate, bate, cê acha Tem dia que ele tá Comendo bem pra caramba E ele Ele pega bem Cansou, cara? Cansou, velho Capivara, velho, na água Vamos lá Vamos soltar ele aqui, ó Rodói Faz a panorâmica do bichão Que ele vai embora agora Vou descer na água aí Tá grato mesmo É isso aí, galera Vamos lá Vamos atrás de mais Que agora eu tô com o tesão acumulado, rapaz Bora, garoto Obrigado Vai tá peixe, irmão Vai tá peixe Agora eu quero ver embarcar esse corpo aqui, viu Tá grato mesmo, tá grato mesmo Obrigado.